E aí galera do meu canal Cheiro de Mato com Toninho Hoje dia 13 de outubro de 2022 Depois de 18 meses a saudade me trouxe aqui nesse lugar Um lugar que era tido como um paraíso Por muitos Que nos foi tirado Assim como que se tira um doce de criança Para deixar abandonado Está tudo abandonado Tudo quebrado Roubaram praticamente tudo Destruíram tudo E estou mostrando aí o que sobrou O que sobrou da nossa Do nosso camping Aqui né ficava a lavanderia Com pias de inoxidável Foram todas arrancadas Roubadas Aqui é um dos chalés O fogo caiu O banheiro está aí Roubaram os vasos O outro banheiro aqui do outro chalé Ainda tem vaso ali Isso não foi roubado não Mas as torneiras O fogo caiu O fogo caiu Tudo As anelas tudo quebradas Arrancaram as portas Roubaram as portas Isso aqui é o chalé 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 1 e 2 Chalé 3 e 4 Está mais ou menos na mesma Na mesma Tragédia Um cadufu caiu Roubaram a porta A pia e o banheiro ainda continua lá Vou entrar aqui no chalé 4 No caso do fogo caído Deve ter aberto Para roubar a afiliação O banheiro ainda está lá intacto A gente cuidava daqui Com tanto zelo Tanto carinho Mesma situação Deve ter aberto o fogo Para poder roubar a afiação A pia e o vaso ainda continua Soriema Você me acordou muitas vezes De manhã cedo E você continua morando aqui Que gracinha de vocês Cadê a sua outra amiga Geralmente vocês andam em dupla Mais uma construção Que eu reformei Roubaram a porta também Quebraram os vidros A cama continua aqui Mas o fogo também foi destruído Deve ser também Para roubar a afiação E aqui está o chalé Uma utopia Onde funcionava Uma garagem Que nós reformamos com muito zelo Também foi tudo depedrado Roubaram tudo que tinha lá dentro Então geral aqui A gente cuidava disso Com tanto carinho Tanto zelo Virado em pó Olha o campo Olha aí Para você ver O campo está até bonito Verdinho Mas a gente Na nossa época Era mais verdinho Que era isso Não tinha essa quantidade De cupim não Era bem tratado As folhas secas Tomaram conta de tudo Tudo destruído Está aí gente O nosso pedacinho de céu O nosso paraíso O camping da Gremig Depois de 40 anos Olha só o que que virou Virou nada Virou Destruição Abandonado Invadido As pessoas vêm para cá Para poder destruir Quebrar Paciência né Aqui nessa vida A gente perde Ganha Ganha Perde E vão levando Então está aí Um pedacinho Do nosso paraíso Depois de um ano E oito meses De muitos zilos Muito cuido O Zé Moreira O Zé Emílio Tem que Relembrar esses nomes Pois eram eles Que cuidavam daqui E olha só Quem que eu encontrei Aqui Biel Você está fazendo aqui Biel Vem matar a saudade Aqui O cão Que era daqui Está ali em volta Do carro Que gracinha Vocês vieram matar A saudade Do camping Por incrível Que pareça A grande Os seus eternos meninos Depois de um ano E oito meses Ainda vem aqui No campo Talvez por saudade Também Por lembrança Para matar a saudade E é com Lágrimas nos olhos Que eu estou Fechando esse vídeo Aqui De tristeza De ver o nosso Campo E nessa situação Um abraço Para todos E o meu fui Dessa vez É com muita tristeza Que eu nem vou aparecer Porque Meus olhos Estão Lacrimejando Fui E agora Eu amanhecer Tem o cantar Portugal O cheiro do mar Com boca de orfão Obrigado.